Pessoal, estou aqui de volta na Serra do Bravo, do lado do terreno de Zé Pinheiro, pegando Erasmo e vai girando no meio da roça e entra aqui no terreno de Dãozinho. Então agora o fogo aumentou, hoje dia 12 de outubro, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, mas outro fogo, outro incêndio aconteceu ontem nessa região, nesse trecho e hoje novamente. Realmente a proporção aumentou e muito, então tem que realmente agora ver com o corpo de bombeiro, para a gente comunicar a eles e ver se toma providência. Realmente já é um fogo com uma proporção bem maior. Aqui, na segunda curva, na Serra do Bravo, do lado esquerdo, quem vem Serra Talhada, Floresta. Mais precisamente no terreno de Zé Pinheiro e os dois vizinhos aqui, eu acho que já entrou ali no de Erasmo, no de Adaltinho, Dãozinho, então está aí a proporção do fogo. Vou passar para o corpo de bombeiro, vou dizer mais uma vez, sentido Serra Talhada, Floresta, na segunda curva da Serra do Bravo, lado esquerdo, bastante fogo.